Para as demais provas, nós temos que chamar a atenção de vocês, por quê? Porque houve uma alteração no artigo 16 por conta do pacote anticrime. Ocorreu uma alteração no artigo 16 por conta do pacote anticrime. Como é que ficou hoje, então, o artigo 16? Preste atenção. No artigo 16 caput, eu tenho crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Pena de 3 a 6 anos. Manteve a pena. Então, hoje, depois da modificação do pacote anticrime, isso vai ser cobrado na outra prova da OAB, deixando isso claro. Como é que está o artigo 16? O artigo 16 caput, hoje, ele trata do crime de posse ou porte de arma de uso restrito. Restrito. Foi retirado daqui a arma de uso proibido. Então, o artigo 16 caput só trata da arma de fogo de uso restrito. Pena de 3 a 6 anos. Foi criado o parágrafo primeiro. Antes, nós tínhamos só o parágrafo único. Agora, eu tenho o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro, na verdade, é o parágrafo único da redação anterior. Nada foi modificado. Eu tirei todas as circunstâncias que estavam no parágrafo único e inseri no parágrafo primeiro. Ou seja, no parágrafo primeiro, hoje, da atual redação do artigo 16, eu tenho aquelas situações em que serão consideradas equiparações à arma de uso restrito. A arma de uso restrito. A arma de uso restrito. Ok? Agora, qual é a novidade? A novidade está no parágrafo segundo. No parágrafo segundo, hoje, eu tenho o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. O legislador, perceba, com pena de 4 a 12 anos, o legislador agora deu um tratamento completamente diferenciado entre a arma de fogo de uso restrito e a arma de fogo de uso proibido. A de uso restrito se encontra no caput de 3 a 6 anos. A arma de fogo de uso proibido, ela foi lançada lá para o parágrafo segundo agora, cuja pena é de 4 a 12 anos. 4 a 12 anos. Aqui, a modificação é um tanto quanto singela. Eu peguei armamento diferente e dei tratamento diferente. Porque a arma de uso proibido, ela é mais letal do que a arma de uso restrito. Então, tem que ter um tratamento diferenciado, com certeza absoluta. Tudo bem? Só que o interessante é, perceba, o pacote anticrime também fez alteração lá na lei dos crimes hediondos. E lá na lei dos crimes hediondos, lá no artigo 1º, parágrafo único, inciso número 2, Foi colocado, agora, como crime hediondo, posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. Proibido. Ou seja, após seu porte de arma de fogo de uso restrito, que era hediondo, de 2017 a 2019, deixou de ser hediondo. Não é mais hediondo, pelo simples fato de que só constou no rol taxativo da lei dos crimes hediondos, a arma de uso proibido. Já tem alguns doutrinadores da ala punitivista, dizendo que não. Porque fala no inciso 2, arma de uso proibido, e faz menção ao artigo 16. Essa classe punitivista está dizendo que não. Como fez referência ao artigo 16, seria todo o artigo 16 considerado crime hediondo. Mas o rol é taxativo, pessoal. Taxativo no sentido de que Descreveu taxativamente a arma de uso proibido, sem fazer menção à arma de uso restrito. Tenha certeza absoluta que isso vai cair na sua prova. Não nesta, mas na próxima. Será objeto da prova de vocês.